Beleza galera, Jonathan Francisco falando, tocando uma rapidinha Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha Se você quer participar do nosso grupo no Whatsapp, ter acesso ao conteúdo exclusivo que eu posto na playlist Área de Membros, é bem simples, basta apertar no botãozinho Seja Membro Seguir o passo a passo do Youtube e ser parceiro do canal, ok? A harmonia da música é bem simples, tá? Eu vou ensinar pra vocês Corra e Olha o Céu, Mestre Cartola Os acordes são Ré maior Lá com sétima, baixo em Dó sustenido Se tiver alguém tocando no violão aí, ele faz os baixos invertidos, tá? Ré com baixo em Dó Sol maior Sol menor Com baixo em Si bemol Depois Mi com a sétima E Lá com a sétima Pô, mas aí você fez ali O Ré com a sétima e falou Ré com baixo em Dó, não sei o que, não sei o que lá Não estou entendendo esses acordes aí Tu falou Sol menor com baixo em Si bemol, só tocou o Sol menor Tem aula aqui no canal eu explicando os acordes com baixos invertidos Tá ok? Vamos lá Linda Te sinto mais bela Me fico na espera Eu me sinto tão só Mas O tempo que passa Em dor maior Bem maior Bem maior Linda No que se apresenta O triste céu senta Fez-se alegria Chegamos ao refrão Os acordes do refrão são Sol maior Sol sustenido Diminuto Ré maior Si com a sétima Mi com a sétima E Lá com a sétima Depois Lá menor E Ré com a sétima E repete novamente o refrão, tá? Acorra e olhe o céu Que o Sol vem trazer Bom dia Acorra e olhe o céu Que o Sol vem trazer Bom dia Quem acompanha o canal aqui vai estar entendendo bastante essa harmonia Olha só que interessante A gente falou a respeito dos acordes dominantes Estendidos Foi o que aconteceu aqui, né? Ele fez ali o Ré maior Aí ele fez o Si com a sétima Que preparava o Mi com a sétima E preparava o Lá com a sétima Muito legal, né? Eu falei disso na aula Sobre os quadradinhos Anteriormente E com dominantes secundários E tal Eu falei a respeito dos dominantes Estendidos E é isso Muito massa, né? Vivendo e aprendendo Valeu! E aí